Música A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo sai em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Música Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Seus pés. És tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços. Onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Seus braços. És tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços. Onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos Seus braços. Eu me rendo aos Seus braços. Eu me rendo aos Seus braços. Onde encontro, onde encontro, onde encontro, onde encontro, onde encontro a minha cura. Eu me rendo aos Seus pés. És tudo o que eu preciso, que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços. Onde encontro, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, 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 eis-me aqui. Eis-me aqui.